Legendas por TIAGO ANDERSON 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 e-mail Ok, vamos ter유 truspor 203 Ok, vamos ter de truspor o amor ok, vamos dairis transport 261 pass transport 430 Vamos para a Bayang, Bayang Tiga Lima Laban. Masuk dia sebayang transport, 1.67. Urexpress 95. Masuk sini. Sudara 81. Masuk bayang. 3, 6, 8 Masuk Makaro 1, 0, 5 1, 0, 5 1, 0, 5 Ok, agora vamos para a Sultra 64 Vamos para a Sultra 64 Ok, vamos para a Sultra 64 Ok, já está em cima A gente está em cima Ok Ok Ok, vamos lá para o coronavírus A gente está em cima Ok A gente está em cima Agora, vamos lá para o coronavírus Ok, vamos lá para o coronavírus Máis e-mail para oducir A gente está em cima Música A gente está em cima Ok, vamos lá Vamos lá para o coronavírus A gente está em cima A gente está em cima Música Ok, vamos para a transporte 752 Ok, vamos para a transporte 287 Ok, masuk sutra 148 Ok, masuk PTN 768 Ok, masuk api Puspa yang mencet Transport Pass transport 760 Ok, masuk sutra air ronta 557 Masuk Puspa yang mencetak Pasuk Puspa yang mencetak Masuk Puspa yang mencetak Masuk vai lá é não é 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 ok, masuk, dairi transport full pocket bus E aí 2 o 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 live transport Tobin 88 uh high-speed ac portfolio live transport oi o gost yea o queuniversidade 864 E g o 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